Pare pra escutar o que vou falar, o que sinto por você Te amo, eu te amo, eu te amo Parou, 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 não gostou aí Vamos dançar forró Lembro de você em meus braços, numa noite, numa nada A paixão tomou, conta do coração, no dia que eu te vi O amor, veio assim, tô de repente E ser meu coração, que veio te dizer Estou apaixonado, o amor Vem assim, tô de repente E ser meu coração, que veio te dizer Estou apaixonado Mateus C10 Pare pra escutar o que vou falar, o que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços, numa noite, numa nada A paixão tomou, conta do coração, no dia que eu te vi O amor, vem assim, tô de repente O amor, vem assim, tô de repente E ser meu coração, que veio te dizer Estou apaixonado Vai Chama e fica a 10 Chama e fica a 10 E todo mundo E todo mundo anda julgando, fala que eu sou errado É que eu tenho vários amores, mas todos eles são pagos Eu prefiro Eu prefiro Assim é bem melhor do que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha do que ver Meu coração doer E doer Eu prefiro Eu prefiro Amor de uma garota de programa Sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro Amor de uma garota de programa Sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana Não se engana E pra cá pega a gente O parceiro do flaguim moral Chama e fica a 10 O bagaço bobo Matheus CTS É tudo isso E todo mundo anda julgando, fala que eu sou errado E que eu tenho vários amores E todos eles são pagos Eu prefiro Assim é bem melhor do que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha do que ver Meu coração doer Doer Eu prefiro Amor de uma garota de programa Sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro Amor de uma garota de programa Sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro Amor de uma garota de programa Sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro Amor de uma garota de programa Sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana 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 Chama FKD Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante E ser vaquejada Corre foi e é importante Balanço com o alto O vaqueiro chegou Autoriza o fumaço Ou o protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho depois Voltou pra descer Mas eu vim pra brincar Mas faz acontecer E o juiz Esquenteu, raleu Na manhã da preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na lapo do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida que vai querer No boi da disputa Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na lapo do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida que vai querer Fui trabalhando bastante De pressa, cortante A pressão é constante Isso é vaquejada Correboa e é importante Balanço por alto O vaqueiro chegou Autoriza o fumaço O protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho depois Voltou pra descer Mas eu vim pra brincar Mas faz acontecer E o juiz Foi quem deu valeu Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na lapo do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida que vai querer No boi da disputa Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na lapo do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do vaqueiro Essa é a vida do vaqueiro Deixa eu me ficar dentro Acho que tô amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei E saí de casa Sem você já não sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te vejar Fazer amor E se tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Mas tudo isso eu deixei Mas tudo isso eu deixei E saí de casa Fazer amor Fazer amor E se tudo vai durar Eu não sei É ficar até Eu não sei E morrer E morrer Não sei Sei Tchau.